Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje o nosso lindo Turinho perdeu a batalha pro Urso Chato pelo terceiro dia seguido, depois de nove semanas de alta. Bom, ao contrário de ontem, quando a Vale foi a ação que mais impulsionou o Ibovespa e a Petrobras foi a que mais pesou, hoje foi ao contrário. A Vale foi a ação que mais pesou na Bolsa no Ibovespa B3, apesar da alta do minério de ferro de 2,47% hoje, lá em Daliã. Subiu 2,5% o minério, é. E a Petrobras foi a ação que mais segurou o Ibovespa B3 hoje. As ações da Petrobras subiram na esteira da alta do preço do petróleo. O barril Brent de petróleo subiu 2% hoje. No fim do dia, o Ibovespa B3 piorou bastante, como vocês podem ver no gráfico, com a notícia que o programa de incentivo da compra de carros será estendido, o que aumenta a renúncia fiscal, ou seja, piora as contas públicas. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,7% de queda aos 116.681 pontos, enquanto o dólar, que subiu bem hoje, bateu 4,87. Não só porque o dólar subiu o mundo afora, mas também porque a expectativa de corte de juros do Brasil está se tornando cada vez mais plausível, mais real. E isso faz com que os investidores estrangeiros saquem o dinheiro daqui, por isso o dólar sobe. O real teve o pior desempenho entre as moedas de países emergentes. O dólar terminou com 0,7% de alta aos R$ 4,84. E a dica de ouro do touro de hoje é, aproveite a promoção de aniversário da New Cursos, n-i-u-cursos.com.br, está com todos os cursos em desconto agora. Tem curso com até 80% de desconto. É a semana de aniversário da New Cursos. O combo do meu curso touro de ouro 1 e 2 está com 50% de desconto e dá para dividir em 12 vezes sem juros. Corre lá e aproveite, porque depois os preços vão voltar ao normal. n-i-u-cursos.com.br Eu sou Pablo, diretamente da Jovem Pan de São José dos Campos. Boa noite! Oi, tourinho! Força, touro, que os ursos estão soltos! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.